Música Arroas pessoal hoje trago-vos mais um unboxing e este unboxing é muito especial para mim Era uma coisa que eu já queria há muito tempo e consegui encontrar no Ebay Uma vem do Ebay e a outra veio da Gaming Replay Está muito que ia falhar o nome pessoal E pergunto a vocês mas o que é? O que é que é? É o Manda wireless do Xbox One Lunar Wide É lindo 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 É alguma coisa que eu já queria há muito tempo Encontrei por 60 libras Uma coisa assim pessoal Acho que foi 61 ou 62 libras Eu até tenho que pôr aqui o valor Foi 61 e 95 61 libras em 95 pessoal E eu já cortei aqui a fita Primeiro vamos fazer este Depois vamos ver este Pessoal Olhem este tesouro pessoal Eu até vou fechar para vocês Apercebem bem O tesouro Olhem só pessoal É lindo pessoal É lindo pessoal É o comando mais bonito que eu encontrei E tirou aqui Ah Olhem só pessoal Assim aqui tem Ai 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 Isto aqui tem tipo um Como é que eu vos vou explicar? Tem um relevozinho pessoal Tem um relevozinho pessoal Para a gente agarrar É muito muito top Aqui Como vocês podem ver O RT e o LT assim aqui Em dourado Boa da silenciosa pessoal Tendem lá ouvir qualquer coisinha Não se ouve nada pessoal Não se ouve nada pessoal Olha aqui Os analógicos Têm aqui Também A mesma A mesma textura Que tem cá atrás Tem uns analógicos Aqui à frente pessoal É top Top E claro Aqui as nossas setinhas em dourado Aqui para dar um charmezinho pessoal É lindo O que vem dentro da caixa pessoal Vêm duas pilhinhas Da Duracell Não é qualquer coisa pessoal Da Duracell Mas eu não vou precisar das pilhas Não é? Eu vou botar as pilhas Dentro da caixa Ora por aqui por trás Vêm uns livrinhos de instruções Aquelas coisinhas Como vocês podem ver Só que eu não vou utilizar isto para O Xbox One Porque é nem sequer É mesmo ponto zero no PC Tipo aqui mais uns papelinhos É tudo a mesma coisa É tudo a mesma coisa pessoal Livrinho de instruções Aqui Aqui para dentro Aqui mais estes livrinhos Este linguagem não Não me interessa para nada Vou dar aqui uma belezura Olha aí E a segunda coisa do unboxing O que é que é pessoal? O que é que é? Uma charging station pessoal Para dois comandos Porquê para dois comandos? Porque traz duas baterias pessoal E pelo preço Era bem barato Acho que era 20€ ou 30€ 20€ 20€ E poucos euros Agora deve ir pela Gaming Replay Aqui dentro da caixa Traz pessoal Um cabo de alimentação Para ligarem ao computador Traz uma bateria Outra bateria E agora sim A nossa charging station Pronto Não é só uma Traz outra bateria E agora sim A nossa charging station Olhem só Que top pessoal Olhem só Agora aparecem Um pouco de comando Olhem lá pessoal Digam lá Que isto não é linda Ai coisa mal linda Aqui as nossas bateriazinhas Vou já tirá-las daqui pessoal Isto faz um barulhinho do carácer Vocês vão sofrer um pouco Isto é para meter sempre uma bateria de reserva pessoal Eu não gosto de ver fios aqui a passar Agora está aqui uma carrada de fios Estes nem imaginador Que vai ser questionado Então Eu consigo com o comando Ser wireless Mas vocês dizem Mas como é que vais ganhar Com o computador Com? É isso que mano Isto Não tem esgotador Exatamente Falta-me o adaptador Já fui A uma loja Foi a MHR Fui para mandar vir de lá Estava esgotado Fui a Atalho Não sei o que é Atalho Também estava esgotado Tem que mandar vir pela Pela Microsoft Tem que ser Não queria Queria ir pelas outras lojas mais Vai ter que ser Pronto Se tem que ser Tem que ser Vou tirar-se daqui Entra o doce Portanto Ok Eu acho que é assim Eu tenho medo de partir esta bodega Isto é novo Mete assim Mas vou já experimentar Mas ok Quero vocês verem já como é que isto trabalha Tem sorte é que eu tenho aqui umas entradas USB aqui perto Se não está do outro lado 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 É uma das cenas que eu mais queria pessoal E finalmente tenho Tenho que admitir pessoal Isto comando é lindo pessoal Mas bom Espero que vocês tenham gostado deste unboxingzinho Foi um unboxingzinho assim rápido Mas foi um unboxing muito especial para mim Porque é uma coisa que eu queria muito pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Likezinho Não vos custa nada pessoal Dê um segundinho Pausam o vídeo Ou se quiser nem sequer preciso pausar É só chegar ali O like Pum Comentáriozinho pessoal Também ajuda bastante Dá uma força enorme Vocês nem sequer têm a noção Se calhar Às vezes há quem não tem a noção Mas um comentáriozinho Só dizer qualquer coisinha Olha de viste de fazer sim Ou de viste de fazer sado Ou tá muito fixe Ou tá isto Ou tá aquilo Só esses comentários assim pessoal Já dá uma força Que vocês nem imaginam Mas bom Não vou estar aqui A armadilha mechas Espero que tenham gostado Não se esqueçam Like, comentário, sinais favoritos Se gostarem é muito claro Comparadinhos com os seus amigos pessoal É tudo E fui